A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade em grande parte do país por conta do padrão de bloqueio atmosférico. O mês de agosto começou ainda com um tempo muito seco e isso deve persistir pelo menos até o dia 7. A expectativa é de chuva mais organizada na região norte, mas também com baixos acumulados, volumes que não devem passar dos 35 milímetros. No entanto, esse padrão de bloqueio atmosférico será rompido, isso no período de 8 a 13 de agosto. Com o avanço de uma frente fria, volta a chover na região sul do Brasil, chove também até em partes do sudeste e do centro-oeste. Maiores acumulados, principalmente no noroeste gaúcho, volumes que podem passar até dos 100 milímetros, mas isso de maneira pontual. Essa chuvarada não vai durar muito tempo e no período de 14 a 19 de agosto, volta o tempo completamente seco em grande parte do país.